Estou tão só na multidão Preciso por gente encontrar Outro alguém tão sincero como eu Busco sim, que hei de achar Ando, parece um furacão Vagando, sem rumo pelo ar Em razão da nossa separação Que tentei e vou evitar Quem tão só estiver por aí Procurando um alguém Estou aqui, vem aqui E aí Música Parece um furacão Vagando, sem rumo pelo ar Em razão da nossa separação Que tentei e vou evitar Quem tão só estiver por aí Procurando um alguém Estou aqui, vem aqui Música 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 Música